Eu vou ouvir um anjo me falar Por que agora? Porque é 15 anos? Você não antes? Não, porque foi sincrônico, foi. Porque não foi, a gente tentou outras vezes, desde 2010, mas é uma coisa que somos cinco. Tem que ser, tudo tem que conspirar a pessoa certa para fazer o projeto certo, a gente tinha que estar na mesma vibe, a vida andando do mesmo jeito. Querendo fazer. Tinha que ser sincrônico, querendo fazer. Sim. Tinha que estar todo mundo tranquilo para fazer isso de novo, sabe? Aberto, sim. E aí, nesse ano, a gente se encontrou, porque a gente foi fazer uma homenagem para a Pátia, que está com a Renezinha Nova, num programa de TV. A Fantine veio da Holanda para cá. Ah, que gostoso. Para fazer o programa. Especialmente para isso, para fazer o programa. Eu nem sabia que programa era. Me mandaram... Não sabia, gente. Me mandaram... Tá vendo? É uma surpresa para ali, para a Antonella. Levantei questões e falei, vamos. Então, eu estou em uma conclusão que quem uniu o Russo foi a Antonella. Olha, o começo foi bem difícil, né? Os primeiros dias acho que são sempre muito difíceis para toda mãe, né? Porque é uma fase de adaptação para a gente e para o bebê também, né? É um serzinho que você ainda não conhece. Conhece, mas não conhece, né? Então, chora, você não sabe porque que é. Já deu de mamar, já fez tudo, tal. Não sei o que. Ai, será que é cólica? Será que... Será que... Será que... Será que... Tudo eu queria já levar para o hospital, queria levar para o médico, porque você não sabe o que fazer, né? Você ligou para a Fantini, sabe? E aí... O que eu faço? Eu não pensava nem ligar para ninguém, sabe? Assim, no início, meu leite demorou para descer, né? Então, eu fui logo para o hospital, porque ela chorava, chorava, chorava. Já tinha feito tudo, ela não parava de chorar. Aí, levei para o hospital e descobri que meu leite não tinha descido ainda. Então, ela estava chorando de fome. Então, os primeiros dias eu tive que dar um outro leite para ela, né? No início, machucou bastante o meu peito para dar de mamar para ela. Mas aí, aos pouquinhos, a gente vai se ajustando, né? Tem que insistir um pouco. Mas aí, depois que ela pegou aí, aí foi, né? Que fofura! Não conheço o bebê mais parceiro. Sério? Meu Deus do céu, gente! É o bebê Rouge. Eu falei, a gente está andando por aí, fazendo coisas, não sei o que. Quando olha para ela, é o respiro, assim. É um mar, sempre. Bom amor, tranquila, né? Que lindo! Como que é a Fantine mãe? Eu sou outra pessoa. É? Inclusive, eu entrei num processo para integrar e descobrir se eu sou tão diferente como mãe. Morando na Holanda, quem sou eu? Qual é a minha verdade? Eu entrei numa jornada nessa busca, porque eu descobri qualidades que eu desconhecia dentro de mim. Eu me descobri ser uma mulher paciente, amorosa. Eu descobri que eu tenho muita doçura e amor para dar e que muito tempo da minha vida eu me escondi atrás de uma figura forte. E ainda tenho receio de ser mais suave e amigável, às vezes. Porque eu só confio em crianças. Eu descobri que eu preciso, assim, de transparência, inocência para conseguir abrir meu coração. E quando eu tive a minha filha, eu descobri um lado meu que foi novo. Do que eu sou capaz de dar para uma pessoa, da quantidade de amor que eu tenho aqui dentro. E que eu recebo de volta, assim, da minha filha. A maternidade vem quebrando paradigmas, assim. É muito transformador. É muito amedrontador. E é uma experiência mais maravilhosa, assim. Mas é muito exigente. É muito complexo. Acho que mudou você como cantora mesmo? Mudou sua carreira? Mudou tudo, porque durante um período fica um vácuo, assim. Você não sabe o que é a pessoa física, o que é a mãe, o que é a profissionalidade. Você fica... E até você integrar tudo isso, leva um tempo, assim. Mas quando você vai colocando as coisas no lugar, eu me sinto muito mais potente. Eu olho para o meu filho e eu falo, meu Deus, eu fiz isso mesmo! Como é que foi o seu encontro com a Hope Goldberg? Foi incrível! Eu sei que eu fui parar em Nova York e estava de cara com aquela mulher que sempre foi inspiração para mim, quando eu nem sabia o que eu queria ser, sabe? Como mulher negra ativista, o papel que ela fez nesse filme, que foi tão marcante na minha vida e que eu tive a oportunidade de fazer esse musical, ela é uma entidade. Eu sentia uma presença de uma deusa, assim, uma mãe. Ela me acolheu e foram algumas horas, poucas horas. Mas eu tive esse sentimento, assim, de maternidade e endeusamento. Não sei nem se existe essa palavra. Eu fico até emocionada de falar porque é uma das... Não só no teatro musical, mas na televisão. Acho que é diferente a música parte. Onde a mulher negra tem um papel de destaque, assim, sabe? Em outra condição que não seja... Não seja como uma empregada. Uma empregada, exatamente. Com estereótipo. Exatamente, com estereótipo que a gente está acostumada. Então, foi um sonho que eu jamais imaginei. E foi isso que eu acredito que manteve a chama do Muge tão acesa durante esses anos todos. Essa busca, essa necessidade de reviver essa inocência, como nós sentimos também com a Xuxa. Que foi uma explosão de emoção quando conhecemos a Xuxa pro Abracadabra, o sonho de ser Paquita, a influência que as Paquitas eram, né? Pra dança, pro visual, a descoberta do artista dentro de nós assistindo, dançando junto. E durante a infância. E eu acredito que o grande poder da nostalgia que o Muge ganhou foi... E tudo que a gente está fazendo é graças a tudo que os fãs estão insistentemente pedindo. Pedindo há anos, há anos, há anos. E a gente finalmente conseguiu responder. Tem que virar. Tem que virar, pelo amor de Deus. É um pedido. A gente precisa atender esse pedido. Fazer o trabalho pra atender, né? E foi isso que eu acredito que manteve a chama do Muge tão acesa durante esses anos todos. Essa busca, essa necessidade de reviver essa inocência, como nós sentimos também com a Xuxa. Que foi uma explosão de emoção quando conhecemos a Xuxa pro Abracadabra, o sonho de ser Paquita, a influência que as Paquitas eram, né? Pra dança, pro visual, a descoberta do artista dentro de nós assistindo, dançando junto. E durante a infância. E eu acredito que o grande poder da nostalgia que o Muge ganhou foi... E tudo que a gente tá fazendo é graças a tudo que os fãs estão insistentemente pedindo. Pedindo há anos, há anos, há anos. E a gente finalmente conseguiu responder. Tem que virar. Tem que virar. Pelo amor de Deus. A gente precisa atender esse pedido, fazer o trabalho pra atender, né? E foi isso que eu acredito que manteve a chama do Muge tão acesa durante esses anos todos. Essa busca, essa necessidade de reviver essa inocência, como nós sentimos também com a Xuxa. Que foi uma explosão de emoção quando conhecemos a Xuxa pro Abracadabra, o sonho de ser Paquita. A influência que as Paquitas eram pra dança, pro visual, a descoberta do artista dentro de nós assistindo, dançando junto. E durante a infância. E eu acredito que o grande poder da nostalgia que o Muge ganhou foi... E tudo que a gente tá fazendo é graças a tudo que os fãs estão insistentemente pedindo. Pedindo há anos, há anos, há anos. E a gente finalmente conseguiu responder. E deve grão, bebê? Tem que virar. Tem que virar, pelo amor de Deus. É um pedido. A gente precisa atender esse pedido. Fazer o trabalho pra atender, né? Geralmente eu peço sinais através de sonhos, de pessoas, etc. Minha sobrinha me ligou e falei, então é pra ser, entendeu? Então simplesmente eu tenho que me jogar. Porque me parece que é o melhor caminho. E eu estava também sentindo no meu coração que seria bom. Mas eu liguei e ouvi de cada uma delas que tudo bem eu estar. Que beleza. Que o projeto só seria completo se eu estivesse. E aí eu voltei. E eu liguei e ouvi de cada uma delas que tudo bem eu estar. Que beleza. Que o projeto só seria completo se eu estivesse. E aí eu voltei. Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Um anjo me falar Gente, eu tô arrepiado Vocês são incríveis Gente, eu não tenho mais nem o que falar Amém Te услов Tchau Amém Em Anjo Pra Parem